O que é o resto dessa divisão? Vou fazer meio rápido pra dar tempo, tá? 10 dividido por 2 é quanto? 5x, concorda? Que é 10x2 por 2x, então 5x 5x vezes 2x, 10x2, passa ali o sinal contrário 5x com menos 5, não é mais 25? Bom, corta aqui 25 menos 43 dá quanto? Menos 18x Mais 40 Agora, menos 18 com 2 dá menos 9 x por x dá 1, não é? Então, menos 9 Aí, menos 9 é 18 Menos 18 fica mais 18 Menos 9 com 5, mais 45, fica menos 45 40 menos 45, menos 5 O resto é menos 5 Tem menos 5 aí? Tem, letra C Letra C Ah não, tá pedindo o quociente E o resto? 5x menos 9 E o resto, menos 5 Letra C de cebola, tá? Tchau 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 Obrigado.